Foi lançado hoje um aplicativo que vai facilitar na hora de fazer a declaração do imposto de renda. A ferramenta criada pela Receita Federal funciona como um rascunho. O contribuinte pode adiantar informações nesse rascunho e na hora da declaração basta importar o arquivo. A partir de hoje até 28 de fevereiro do ano que vem, os contribuintes vão contar com um aplicativo que reúne os dados que podem ser apresentados na declaração do imposto de renda de pessoa física de 2015. O primeiro passo para usar a função rascunho da ferramenta online IRPF é digitar o CPF. Depois é só informar dados como rendimentos, despesas com dependentes e gastos médicos. O novo aplicativo pode aumentar o número de declarações prestadas no início do prazo. Essa ferramenta facilita muito porque na medida em que o contribuinte vai obtendo esses rendimentos ou fazendo esses pagamentos, já vai fazendo lançamento no rascunho da declaração. E quando for preencher a declaração propriamente dita, esse arquivo de rascunho é importado e já é autopreenchido na declaração do imposto de renda. Com uma organização maior de dados, é perfeitamente possível que o contribuinte encontre mais facilidades e possa aumentar o número de declarantes nos primeiros dias. Outra facilidade do aplicativo da Receita Federal é que as informações salvas no rascunho do Imposto de Renda de Pessoa Física 2015 poderão ser acessadas em outros computadores ou dispositivos móveis, como celulares e tablets. É necessário apenas informar o CPF do contribuinte e a senha criada por ele com oito dígitos. Essas informações não serão utilizadas previamente para a Receita Federal. A Receita só utiliza as informações que forem declaradas pelo contribuinte. E essa declaração é feita de 1º de março a 30 de abril de cada ano.